O Alerjdebate está de volta conversando hoje sobre obesidade. Cláudia, no início do nosso programa você chegou a citar aqui a questão da pandemia. A pandemia, embora tenha feito muitas famílias retomarem ou criarem o hábito de cozinhar em casa, terem esses momentos que para muita gente são até prazerosos, também, por outro lado, trouxe aspectos negativos em termos de alimentação. Queria que você falasse um pouco sobre isso, não só pelo lado do sedentarismo, mas também pelo tipo de consumo e até por questões psicológicas, que levaram as pessoas a ficarem, por exemplo, mais ansiosas e a comerem mais. Então, isso a gente verificou muito. Essa fase da pandemia foi ruim para todo mundo, né? E se refletiu muito, criança e adolescente. Nós lá do Núcleo de Adolescente, que é a Onesa, lá da UERJ, fizemos um trabalho, um questionário que foi online, com os adolescentes de 12 a 18 anos, e com várias situações em relação à alimentação, ao estilo de vida, aos sentimentos daquele momento, e que depois a gente pôde observar nas consultas, quando retornaram presenciais, adolescentes que chegaram a ganhar 10, 15, 20 quilos nesse período. E foi relacionado a essa questão mesmo, de um acesso principalmente a pão, biscoitos, alimentos mais rápidos, né? Fast food, principalmente com essa facilidade de você pedir em casa, mas não só por essa dificuldade, mas também principalmente uma grande parte deles com sentimento de ansiedade, dificuldade de dormir. Então, tudo isso se refletiu no peso corporal, entendeu? E depois, para a gente estar tendo um certo trabalho, para a gente conseguir resgatar todas essas... A gente está precisando da equipe multidisciplinar, com a nutrição, fazendo um trabalho importante, com a saúde mental, psicologia, e o que a gente viu foi esse reflexo, aquela coisa de uma comida de conforto também, né? Doce, ansiedade, você vai lá, com um doce, fica mais tranquila. Essa questão imediata que você tem, essa relação com a comida, né? Então, tudo isso, a gente está vendo que foi significativo, sim, na pandemia. Mas, você falou sobre adolescentes, mas essa questão da ansiedade, e dessa piora de hábitos alimentares, também foi perceptível na mesma proporção entre a população adulta? Entre a população adulta também, né? E horas de tela, né? Todo mundo ficou quantas horas de tela, televisão, né? A dificuldade de você fazer uma atividade física ao ar livre. É por isso que, assim, utilizando, a gente, eu sempre oriento, eles gostam tanto, as crianças e adolescentes, de dançar, né? Por que que não usa a tela para fazer uma dança? Eu sempre falo, mas eu não tenho como fazer. Eu falei, vai para o seu quarto e dança. Dança uma hora, entendeu? Então, você tem que ver o que você tem ali na hora para poder orientar. Os adultos também, nossa, adultos, muitos, atendo também, faço neurologia pediátrica, mas também de adulto. Nossa, diabéticos muito descompensados, muito ganho de peso. Isso aí foi mais um reflexo dessa fase tão triste, né? Da humanidade, mas que agora, com certeza, a gente já está começando a administrar isso. É que foi muito tempo, né? E é muito tempo, assim, porque talvez naquela coisa do primeiro mês, vamos ficar em casa um mês, isso vai melhorar. as pessoas, ah, está com medo, mas vamos cozinhar, vamos fazer essas atividades, vamos aproveitar esse momento de partilha. Depois, a coisa não avança. Como a gente esperava, a gente teve muitos ciclos na pandemia, né? Para alimentação, para o consumo de bebida alcoólica, para a alimentação física, né? Porque foi muito longo, né? Muito tempo. E é difícil, né? Daniela, a gente também ouve que à medida que vai envelhecendo, a gente deveria ir diminuindo um pouco as quantidades do que a gente come, né? Porque também fica mais difícil com o avançar da idade. Nós, mulheres, sentimos muito isso também, né? Com as mudanças hormonais e tal. Com o passar da idade, fica cada vez mais difícil fazer esse controle de peso. Eu queria que você explicasse para a gente essa questão das porções, né? Se é necessário realmente diminuir quantidades ou mudar o tipo de alimentação para se manter saudável ao longo dos anos. Tá. Com o aumento da idade, a nossa necessidade energética, ela vai diminuindo mesmo, né? Porque a demanda por energia de exercício, tipo de atividade que as pessoas têm, é menor, mas a própria demanda é a capacidade do corpo de consumir energia. Então, alguma redução a gente deveria mesmo ir promovendo ao longo do tempo, né? Uma coisa interessante é que quando a criança, ela tem uma boa noção do mecanismo de saciedade, né? Só que a gente destreina esse mecanismo da criança, né? Quando fala que a criança tem que raspar o prato, quando ela já não quer mais. E a gente vai acabando com esse mecanismo de perceber que o quanto se comeu era suficiente para a atividade que fez, para a demanda energética que vai ter. Então, a gente precisa ficar atento a isso ao longo da vida. Ao longo da vida, o que a gente deveria ter é, de forma estável, uma alimentação saudável. Então, o tipo de alimento não precisaria mudar. Aquela conversa sobre arroz, feijão, fruto, hortaliça, farinhas, enfim, carne, se as pessoas consumirem carne, esse conjunto de alimentos, a lógica seria a mesma. E a pessoa deveria ficar atenta ao quanto ela consome e se o peso dela vai variando ao longo do tempo. Então, será que eu estou ganhando um quilo ao ano? Se está ganhando um quilo ao ano, é bastante coisa. Então, reduziu um pouco. Isso, a pessoa sozinha, sem nenhum profissional de saúde acompanhando. No caso do acompanhamento nutricional, vai ser feito cálculo de necessidade energética, de todas as demandas nutricionais da pessoa e vai ser desenhado um cardápio específico para aquele cenário. ou para a pessoa simplesmente manter o peso, perder o peso se for o caso, tratar alguma doença crônica que a pessoa eventualmente possa ter. Mas, de maneira geral, o que a gente tem que fazer é isso, monitorar o nosso peso ao longo do tempo, acompanhar esse crescimento. Não é para se pesar toda semana, mas é ter ali uma noção de como isso tem evoluído e tentar ter uma alimentação mais saudável possível. A gente consome alimento ultraprocessado, consome bebida alcoólica eventualmente e tudo bem, isso faz parte da vida. A gente precisa conseguir voltar para a nossa rotina alimentar com atenção para as quantidades. Não é uma festa que vai fazer com que a pessoa se torne obesa. Não é um final de semana ou um evento de férias. Por isso, a gente precisa ter aí rotina e pensar na nossa alimentação e ficar atenta à nossa sociedade, né? Essa coisa, claro que o desperdício é ruim, mas pense o quanto você vai se servir, pense se você vai comer tudo aquilo, se precisa comer tudo aquilo. Serve um pouco, se for o caso, serve mais, mas não fique com essa coisa de raspar o prato. Tenha noção de quantidade que isso vai ser suficiente. E, Cláudia, eu queria que você explicasse também para a gente quais são as doenças, a gente falou já da diabetes, do colesterol alto, mas eu queria que você explicasse, especialmente na fase adulta, né, que os problemas podem aparecer de forma mais intensa, quais são os maiores riscos associados à obesidade, além do diabetes e do colesterol alto, né? Que tipo de problemas de saúde o indivíduo pode ter ou que doenças a obesidade pode agravar, né, as consequências em função do peso elevado? Então, inúmeras, né? Então, você já falou diabetes, hipertensão, então, tudo isso faz parte do que a gente chama de síndrome metabólica. Síndrome metabólica é um conjunto de fatores de risco que tem como central a obesidade e, principalmente, aquela obesidade abdominal, obesidade, principalmente, que reflete a gordura que a gente chama de visceral, aquela gordura dentro do abdômen, né? Então, tudo isso aumenta muito o risco cardiovascular para um evento infarto, AVC. Então, se houver diabetes descompensado, então, né, a pessoa diabética, ela pode controlar esses fatores de risco e você diminuir o seu risco de ter um evento cardiovascular. Mas, se tiver, persiste a obesidade, diabetes descompensado, isso pode terminar, né, acontecer, levar a um evento cardiovascular. Mas, além disso, outras questões, o sistema reprodutivo, como eu falei, irregularidade menstrual, síndrome de ovários policísticos, que pode levar à infertilidade, né? Além de questões... Então, uma pessoa obesa tem mais dificuldade, por exemplo, uma mulher obesa... para engravidar do que uma mulher saudável. Pode, se ela tiver esse perfil de irregularidade menstrual. Mas, às vezes, também tem sangramento, tem aqueles sangramentos que a gente chama de disfuncionais, porque tem os ciclos que a gente chama de anovulatórios. Ovula um, não ovula o outro. Então, isso faz com que aquele endométrio descame eventualmente muito, faz aqueles sangramentos. Irregularidade menstrual. Você tem a apneia do sono, que às vezes é grave, às vezes a gente vê muito em jovem também, a apneia do sono, que também aumenta o risco cardiovascular. Você tem problemas ortopédicos, aumenta o risco também de câncer de endométrio, câncer de colo, câncer de intestino, que a gente tem visto em várias pessoas. Cada vez, a gente está aumentando muito o número de casos de câncer de intestino. Então, tem vários fatores, obesidade, alimentação. Então, os ortopédicos, como eu já falei, então, são inúmeras as complicações. Então, os médicos, os profissionais de saúde e a população têm que ver a obesidade como uma doença crônica. Então, tem que tratar com o devido respeito, mas com uma abordagem como uma doença crônica. Uma doença crônica, refratária, recidivante. Se fosse simples, o mundo não estava nesse nível de obesidade. Então, você tem que tratar adequadamente, você não estigmatizar, mas você mostrar para aquela pessoa, você dar um suporte, suporte emocional para a equipe multidisciplinar e medicação, se for necessário. E toda essa abordagem é importante para a gente conseguir que essas pessoas tenham uma vida plena e saudável sem essas complicações todas. É, e Daniela, a doutora Cláudia falou uma coisa importante, que é essa abordagem multidisciplinar, porque o paciente que busca ajuda, né, para perder peso, emagrecer, muitas vezes não está simplesmente comendo mais, está comendo mais em função de um outro problema que pode ser um problema emocional, psiquiátrico e precisa mesmo a gente até ter informação, por exemplo, quando um paciente precisa chegar ao ponto de fazer, por exemplo, uma cirurgia bariátrica, é essencial que ele faça também esse acompanhamento multidisciplinar, né, a obesidade não é uma doença só de ah, estou comendo muito, tem uma série de fatores envolvidos, né. Não, com certeza, e não é culpa do indivíduo, né, isso também é uma coisa muito importante quando a gente pensa nessa abordagem não estigmatizante, que é não culpabilizar, né, tudo bem, eventualmente a gente come coisas que não são saudáveis, porque formou esse hábito, mas não só, nem sempre a pessoa escolheu comer aquilo, ela pode morar num lugar que ela não tem acesso adequado a alimentos saudáveis, então, reconhecer a obesidade como uma questão social, né, é muito importante, e acho que contribui também pra gente pensar a abordagem terapêutica e multiprofissional, né, pensando nos diferentes profissionais como podem contribuir aí, e como a gente tem que pensar a obesidade na dinâmica da vida, né, porque se a gente entende que o acesso aos alimentos é um aspecto importante, a gente tem que discutir isso do ponto de vista das cidades, do acesso ao alimento, dos deslocamentos das pessoas, né, como é um problema de saúde pública, mas que demanda vários outros profissionais do setor saúde, mas de outros setores pra que a gente consiga adequadamente enfrentar a obesidade, não pensando no indivíduo, né, mas pensando neste problema de saúde público que tá colocado na nossa sociedade. Cláudia, na verdade, é uma pergunta pras duas, vou começar com a Cláudia, depois vou passar pra Daniela, a Assembleia Legislativa, né, como uma casa de leis, já aprovou diversas iniciativas aqui pra tentar dar mais qualidade, né, na alimentação das pessoas, por exemplo, já foram discutidos projetos pra beneficiar a agricultura familiar como fornecedora, né, pra merenda escolar, que a gente sabe que infelizmente muitas crianças só tem como fazer a refeição principal na escola, né, às vezes a primeira, segunda e até a terceira refeições são feitas na escola, a família tem pouco acesso à alimentação, então que essa alimentação precisa ser de boa qualidade, mas as casas legislativas também têm atuado, assim como outras instituições, como parceiras das instituições onde vocês trabalham, né, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a importância dessa parceria entre as instituições médicas e de pesquisas, universidades, com os órgãos que realmente podem dar esse suporte. Nossa, acho que só isso que a gente já está fazendo aqui é importantíssimo, eu até agradeço o espaço, porque, pra levantar a questão, e que é importante é a gente fornecer dados e orientações pra políticas públicas, né, no caso da obesidade que a gente vê cada vez mais grave, existem também uma política de medicamentos, também, que eu acho que é uma coisa que tem que começar a se pensar pra adolescente, que a gente tem obeso ou tem adolescente com 160 quilos, entendeu, obesidade extremamente grave, né, então, acho que a gente vai falar depois da lei da glutida, que é um medicamento já provado pra obesidade, que não é pra ser um medicamento banalizado pra qualquer um, mas em obesos graves, acho que ele já foi liberado pra adolescente a partir dos 12 anos, pra esses obesos graves, eu acho que valeria uma legislação em relação à liberação dessa medicação, como a gente tem outras, né, medicamentos excepcionais, eu acho que seria uma política bastante importante, porque a gente não tem muito, a gente faz em toda equipe multidisciplinar, tem que avaliar as comorbidades todas psiquiátricas, tem medicações pra tentar controlar a compulsão alimentar, mas isso seria mais uma ferramenta bem importante pra acompanhamento desses quadros mais graves. Daniela, e na UERJ, como é que você tem visto esse tipo de experiência e de parceria? Eu gosto de pensar que a gente deveria trabalhar em via de mão dupla, né, a academia, a universidade, os pesquisadores produzindo evidências e fazendo essas evidências científicas chegarem aos legisladores, ao poder executivo, também acolhendo demandas que vêm da sociedade civil, mas também do poder público pra orientar as nossas pesquisas, a nossa agenda de pesquisa, né, eu já tive algumas oportunidades, assim, no nível federal e foram muito importantes de repensar pesquisas que eu tava fazendo pra pensar numa demanda deste momento, assim, que tipo de evidência que tá sendo necessária nesse momento pra subsidiar ações, a tomada de decisão, então eu acho que a gente tem um papel muito importante, eu acho que a gente sabe fazer isso, né, que a gente precisa de fato se aproximar mais e pensar em ações convergentes pro bem-estar da população como um todo, né, então, acho que aqui no Rio e em outros estados, no governo federal, a gente tem experiências muito interessantes que tem dado frutos, né, a gente pensar na regulação das cantinas escolares, o Rio é um estado que há bastante tempo regula as cantinas, né, o que pode ser comercializado, essa iniciativa existe em outros estados, a gente precisa avançar na fiscalização, talvez a universidade também possa contribuir em pensar ferramentas de monitoramento, enfim, acho que são uma série de ações que a gente pode juntos, né, sendo demandado, demandando, fornecendo evidências, produzindo evidências em função da demanda, construir aí o bem-estar da nossa da nossa população, né. E Cláudia, agora retomando o que você citou anteriormente sobre as medicações, você falou sobre um medicamento específico que pode ser muito valioso, né, para quem precisa fazer o tratamento contra a obesidade, mas tem muita gente também tomando medicação sem orientação médica ou com uma orientação equivocada. Queria que você explicasse para a gente, né, a importância e a necessidade das medicações quando é necessário fazer o uso e quando é perigoso fazer o uso da medicação para emagrecer. é, então, hoje em dia falou em emagrecer, as pessoas tomam qualquer coisa e acaba virando moda, um passa para o outro e fica, acaba que a medicação fica banalizada e as pessoas expostas a um risco, né, então tem que sempre ter uma avaliação da indicação, né, se tem indicação, se tem alguma contraindicação, né, para uso das medicações e uma prescrição médica que é importante, né, então, existem algumas medicações que a gente pode usar, geralmente os pacientes que têm compulsão alimentar sempre devem ser acompanhados pelo psiquiatra, né, se for necessário alguma medicação específica, porque muitas vezes esses, existem alguns questionários até que se utilizam para ver se tem um perfil de compulsão alimentar periódica, muitas vezes eles se envergonham tanto que eles escondem, ah, e aí você vê, ah, mas não come nada, come escondido, né, tem vergonha de dizer e tá num sofrimento enorme, entendeu, então por isso que a saúde mental entra aí também, importante que ele fique naquela angústia, né, existe toda uma angústia em relação a isso. Aí se o paciente tiver uma resistência insulínica muito importante, tem sensibilizadores de insulina, tipo metformina, que tem que ser prescrito também, não é para usar, existe uma droga, uma medicação segura, mas é claro, tem indicação e também alguns pacientes que não podem usar, e aí o que existe de medicação mais moderna, que a gente pode dizer assim, que foi liberada tanto para, é a liraglutida, a liraglutida é um agonista, é uma medicação, é um peptídeo, vou dizer, é um, a gente pode chamar de um hormônio intestinal, um enterormônio, que ele é liberado pelo intestino quando a pessoa começa a se alimentar, então, o que que acontece, ele vai liberar a quantidade de insulina adequada para aquela refeição, vai diminuir um outro hormônio que é contrário a sua insulina, ele vai sinalizar a saciedade a nível, no hipotálamo cerebral e vai diminuir, identificar o esvaziamento gástrico, então é como se a pessoa já estivesse no estado alimentado, entendeu? Então, por isso, esse efeito colateral, na verdade, de diminuição do esvaziamento gástrico, ele funcionaria como uma diminuição de apetite, um redutor de apetite, na verdade, ele é um medicamento liberado inicialmente para diabetes em adultos em 2010, em 2014, ele também embula para adultos para obesidade e em 2016, em 2018, para adolescentes diabéticos foi liberado e desde agosto de 2020 para obesidade de adolescente, entendeu? Porque se viu que o efeito dele era um efeito muito bom metabólico, né? Ele não é um moderador de apetite, as pessoas acham que é um moderador de apetite, ele não é, ele é uma medicação, um antidiabético, um remédio para diabetes que tem essa ação, principalmente quem tem esse perfil de resistência insulínica, uma intolerância a glicose e a pessoa vai perdendo peso e ao mesmo tempo ela vai se habituando, porque o nosso corpo tem hábito, né? Vai se habituando a comer em uma quantidade menor e vai perdendo peso, melhorando as complicações metabólicas e aos poucos você vai suspendendo. Mas existem algumas, você tem que fazer exames antes, ver como é que estão as enzimas pancreáticas, se tiver alguma alteração pancreática de vesícula, você não pode fazer, tem que acompanhar, não é um medicamento que possa ser, o seu amigo te falou que é bom e você vai tomar muito menos em adolescente. E é importante a gente dizer isso, né, sobre os riscos, porque não só esse medicamento, mas é possível notar nos últimos anos pessoas, inclusive, que não são obesas, né, que às vezes tem um sobrepeso e sabe que tem, quer perder 3 quilos e sabe que tem uma canetinha, uma injeçãozinha que é voltada para o paciente diabético, né, custa caríssimo e mesmo assim a pessoa, né, para ter aquele efeito mais rápido da dieta, compra e faz o uso sem nenhuma indicação médica. É. Isso representa risco também para essas pessoas? Com certeza, com certeza, o uso indiscriminado num número grande, com certeza, as complicações vão aparecer e não pode de maneira nenhuma, tem que ser um uso responsável, né, uma prescrição responsável tem todo o protocolo, tanto de, para você prescrever, saber se aquela pessoa pode usar e de acompanhamento, tem que fazer exame de sangue, tem que acompanhar vários parâmetros. Daniela, a gente costuma dizer que em termos de saúde pública, a prevenção é sempre melhor do que o tratamento, né, melhor e mais barato, porque qualquer problema de saúde, qualquer doença, também produz custos não só para as famílias, mas também para o sistema único de saúde, né. Eu queria que você falasse para a gente sobre a importância da conscientização, você já falou sobre essa participação, né, do poder público, das políticas públicas para reverter determinados quadros, mas eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre conscientização da população, né, para que a própria população evite chegar nesses quadros endêmicos de obesidade. Acho que isso é super interessante, né, a gente tem uma publicação do Ministério da Saúde de 2014, que é o Guia Alimentar para a população brasileira e o Guia traz as recomendações de como deveria ser a nossa alimentação, mas o Guia tem um capítulo final que reconhece que existem barreiras para que todas as pessoas possam consumir uma alimentação adequada e saudável e ele vai discutindo as barreiras do ponto de vista de como individualmente a gente pode superá-las, então como que a gente se organiza e para isso a conscientização é muito importante, a educação é muito importante, mas como algumas barreiras a gente vai precisar superá-las como cidadãos, como que a gente precisa se organizar para que a gente consiga, né, a transformação da realidade, mas isso depende de as pessoas conhecerem o cenário, né, então acho que comida é muito interessante porque a gente come três, duas, cinco vezes ao dia, seis, faz parte da nossa vida, né, a gente tem afeto com a comida, tem lembranças com a comida, então acho que fazer essa discussão do que é alimentação saudável, como a gente deve lutar por ela, se organizar por ela, é muito importante, acho que tem iniciativas interessantes de transversalizar a discussão da alimentação nos currículos escolares, acho que isso é central, né, que as crianças e os adolescentes discutam a comida, seja no âmbito da horta escolar, da alimentação que eles recebem na escola, no conteúdo de ciências, mas no conteúdo de história, em outros conteúdos do currículo, né, para que eles sejam futuros adultos mais conscientes e que se preocupem mais com a sua alimentação e a sua saúde do ponto de vista individual, mas também do ponto de vista coletivo, cidadão e social, né, então acho que é central que a gente discuta comida, que a gente fale sobre comida e alimentação nos diferentes espaços e não só no espaço da saúde, né, esse não é um assunto da saúde, ele é um assunto social nosso, é de saúde, mas não só. Gente, infelizmente o nosso programa está acabando, eu queria agradecer mais uma vez a participação, doutora Cláudia, muito obrigada, Daniela também, muito obrigada pela participação no Alerjdebate de hoje. Se você quiser rever esse programa, acesse www.alerj.rj.br Você pode acessar também o nosso YouTube e as nossas redes sociais. TV Alerjde, o canal do povo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho